Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim, eu amei E eu vou confessar, ah, foi Vou te orar mais uma vez Na hora de dizer a Deus Vou te orar mais uma vez Vou te orar nos olhos teus Nos olhos teus Ah, saudade não chegar E por favor, meu Deus Me deixe, pelo menos, só de ver nação E eu não vou te dizer, eu não vou te deixar Vou te orar mais uma vez Na hora de dizer a Deus Vou te orar mais uma vez Eu vou te orar mais Música A CIDADE NO BRASIL